Olá, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao centésimo programa do Livro dos Espíritos, que a gente está estudando essa obra maravilhosa, fundamental, Ponto de Partida da Doutrina Espírita. Uh, cem programas, cem semanas que vocês acompanham e ainda tem muita coisa boa pela frente, que maravilha. Nós estamos na terceira parte, no terceiro capítulo, chamado da Lei do Trabalho. E hoje nós vamos falar sobre o limite do trabalho e o repouso, olha lá, sem demora, porque aqui é assim, tem que ser rapidão. Então, 682, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Oh, que maravilha, gente. Então, a Lei do Trabalho, a gente falou, né, que é uma lei da natureza, mas nós estamos falando que não é só aquele trabalho comum, que se ganha dinheiro, emprego formal, e sim toda a atividade útil para o outro e para a gente mesmo é um tipo de trabalho. E agora também o repouso é da lei da natureza. Olha que coisa mais linda assim, não. Não tinha jeito de conseguir, né? 683, qual o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito Deus deixa inteiramente. Livre o homem. Por isso, nós temos leis, né, que querem destruir e acham que todo mundo tem que trabalhar 14 horas por dia, quando na verdade os países mais evoluídos, mais desenvolvidos, mais ricos, já se fala em trabalhar quatro dias da semana, né, em vez de cinco dias na semana. Menos carga horária para se dividir entre o trabalho e a vida. Então, vamos chegar lá. Estamos partindo, estamos dando cabeçada, mas a gente vai chegar lá. Por que? O repouso é tão importante quanto, né? Então, o homem que vai se ajeitando quanto a isso. 684, que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Hum, agora pegou forte, hein? Especialmente nas reformas trabalhistas que a gente tem visto, retirando muitos direitos das pessoas e só colocando deveres. Está virando uma precarização do trabalho, uberização do trabalho, enfim, essas coisas que estão acontecendo. Vamos ver o que os espíritos falam sobre este abuso que as empresas, não são nem patrões, mas as empresas estão impondo às pessoas. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Essa foi certeira. Fala aí. Esse negócio de trabalho enquanto eles dormem é só coisa de coach tonto, coach idiota, gente besta, que só dá valor para dinheiro. O ser humano não é só dinheiro. Não é trabalhar, trabalhar. Aliás, quem tenta fazer isso, como eu já passei por uma fase, ganhei uma síndrome de burnout. Acho que é assim que fala. Quase que tem consequência até hoje, mais de 13 anos atrás. Tem consequência até hoje na minha saúde física e na minha saúde mental. Nós não fomos feitos para ser máquina desse jeito. E quem explora as pessoas tem uma grande responsabilidade. Não adianta ficar fingindo de bom cristão e explorar os seus funcionários. Nós tivemos absurdos aí de uma igreja, não vou falar qual que é, mas que os funcionários entraram em greve porque o pastor dirigente, que tem fazendas, jatos, etc. e tal, não paga os direitos trabalhistas dos funcionários da igreja. E está lá na frente falando de Deus e Jesus o tempo todo. Como é que chama isso mesmo? Jesus chamava de hipócrita, gente que usa e abusa e ainda explora os outros. Explora fazendo o pobre dar o dinheiro que não tem, explora os seus próprios empregados. Que cristão exemplar, né? Que coisa mais linda de se ver. Então, viu? Os espíritos é uma das piores ações. Então, vamos abrir o olho. 685, tem o homem direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Que coisa mais linda aí, tá? Você já entendeu porque que existe a aposentadoria, porque os mais novos e com possibilidade de trabalho, o corpo permite trabalhar, tem que sustentar os mais velhos que já trabalharam, já fizeram a parte dele. Infelizmente, também a última reforma trabalhista empurrou esse negócio para 65 anos de idade. Então, a pessoa trabalha até morrer. Que coisa bonita. Em nome de uma tal economia que não serviu para nada até agora, né? Economizar, guardar imposto, para quê? O imposto é feito para que seja recolhido e distribuído para o bem de todos, especialmente para os mais fracos. Entende? A sub-pergunta, então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta e a lei de caridade. Gente, isso é sagrado. Isso é sagrado. Percebe? Está no livro dos espíritos. E ainda as pessoas se espantam quando a gente fala que o espiritismo é progressista. É claramente, se a gente olhar para uma linhagem política esquerda, que visa não o lucro, e sim a igualdade social, que todo mundo tenha de tudo e tudo em abundância. Então, igualdade social e não o deus mercado ou o capitalismo, que enriquece muito poucos, enquanto a maioria passa fome e necessidade. O espiritismo está aqui, mas claro que nunca. Está falando de aposentadoria. Está falando do direito que existe. Se uma pessoa chega na sua velhice e não tem família para o sustentar, que a sociedade o sustente. Porque ele contribuiu muito, pagou muito imposto para essa sociedade. É justo. Entende como o espiritismo é absurdamente político? E ainda tem muito espírita por aí que acha que não tem nada a ver política com o espiritismo. Ou, que parte que você não está enxergando aqui? Especialmente do livro dos espíritos. Você olha a explicação do Kardec, que por si só, não sei se você sabe, mas Kardec era muito progressista e positivista. E no começo do espiritismo, quem mais frequentava os estudos espíritas era a classe trabalhadora. Você sabia disso? Está no que é o espiritismo. Olha que magnífico. Por que que se afastou disso? E por que que as pessoas, muitos dirigentes de casas espíritas, ficam defendendo governos, políticas e ações contrárias ao bem comum? E fica batendo no peito que é espírita? Não faz sentido. Eu estava falando da hipocrisia de líderes religiosos. Tem também hipocrisia de diretores espíritas, do movimento espírita. Tem muita hipocrisia, gente. Não é pouca, não. Nós precisamos abrir o olho. Está escrito. Está escrito. Não é algo inventado. Não é algo fantasiado. Tem muito médium falando abobrinha. Tem muita gente de peso falando porcaria. Em nome do movimento espírita, não é nada. A doutrina espírita não tem liderança, por exemplo. Então, ninguém pode falar em nome do movimento espírita, da doutrina espírita. Quem falou foi Kardec e os espíritos. Ponto. O resto somos todos aprendizes, né? Juntos, sempre. Vamos ver o que Kardec diz aí, ó. Que legal. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se genializa, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo. Qual a miséria? A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Esse equilíbrio, porém, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver a um elemento. Que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incude hábitos, porquanto a educação é conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse ponto de partida, o elemento real do bem-estar, penhor da segurança de todos. A Kardec sendo Kardec, gente, pelo amor de Deus, que é coisa mais clara, que essa luta pela justiça social, pelo bem comum, acabou de falar mais uma vez, trilhões de vezes que Kardec fala sobre isso. de que está faltando educação moral, mas não aquela da educação formal, mas sim vergonha na cara mesmo, honestidade, preocupação com o outro mesmo, e não falsas preocupações, ou encenação para ser político, por exemplo, e enriquecer, enriquecer os seus, botar todo mundo na farra em nome de um bem comum que não pratica, está lá no cargo, mas não pratica. Nem precisa falar de quem. Você deve conhecer centenas, até milhares de pessoas que estão assim. Já imaginou se cada um que fosse chamado ao bem público, por exemplo, fizesse o que tem que ser feito? Quanto dinheiro sobraria? Quanta igualdade social teria? Quantas pessoas seriam beneficiadas? Ninguém estaria na rua, muito menos passando fome. Mas infelizmente falta essa educação moral de princípios que o Kardec diz. Falta muito isso. O que a gente pode fazer é o nosso pouquinho, o nosso grãozinho, e defender uma sociedade mais justa cada vez mais, né? Está aí, os espíritos não nos deixam mentir. Na verdade, eles puxam a nossa orelha o tempo todo. Basta que a gente preste atenção. Tá bom? Beijo, obrigado. No próximo episódio falaremos sobre a lei de reprodução, quarto capítulo da terceira parte. Eu te espero. Até lá. Tchau. 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 Tchau.